Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou clicar Na sua cara, vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou clicar Na sua cara, vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Ah, 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 ah Na sua cara Vou jogar, ah, ah, ah E rebolar, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Vou jogar, ah, ah, e rebolar, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, nós não dispara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara Eu vou jogar, ah, ah, e rebolar, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na porta Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Transcrição e Legendas Pedro Negri